Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje como prometido, quando tem jogos aí o suficiente para a gente trazer um vídeo, jogos que sejam pelo menos relativamente interessantes Eu trago um vídeo aqui de compilados de jogos que são pagos e estão de graça, seja para sempre ou seja às vezes até por um determinado período, beleza? Então hoje aqui nós vamos falar de mais alguns joguitos de graça, inclusive temos jogos, um jogo aí maravilhoso né? Que eu já dei spoiler na thumb, dane-se a vida Enfim, hoje vamos falar dos jogos que estão de graça aí nas plataformas E eu só quero lembrar para vocês que eu vou colocar aí o nome do jogo certinho Mas eu peço que se possível, caras, assistam o vídeo até o final, nem que se deixe rolando o vídeo aí de fundo enquanto você vai fazendo as coisas Enquanto, sei lá, você está assistindo o celular e vai baixar o jogo no seu PS4, deixa rolando o vídeo Porque isso ajuda que esse tipo de vídeo aqui de promoção, galera, vê ali os jogos que são e já fecha o vídeo Isso a retenção do vídeo fica muito baixa e o YouTube acha que o vídeo é ruim e para de recomendar Então se vocês puderem me ajudar nisso, eu agradeço bastante, beleza? Então vamos lá para os joguitas gratuitos que nós temos aqui, maravilhosos e lindos Antes de a gente começar, então só se inscreve aí no canal se você caiu de paraquedas, não é inscrito ainda E vem, muchachos, vambora Bem, o primeiro jogo aqui da lista, eu falei que tem jogos bons, mas o Fallout 76 não é tão bom assim, né, jovens? Porém, o jogo vai ficar de graça durante o final de semana Ele começa hoje na quinta-feira, dia 14, às 13 horas Então, acho que está no horário praticamente que lá saiu o vídeo aqui, você já vai poder lá pegar E fica até o dia 18, então são 4 dias aí para você jogar o jogo Bem, eu já falei aqui que Fallout é um jogo problemático, teve muitos problemas E eu jamais vou recomendar alguém comprar esse jogo Por mais que vai ter gente falando, ah, mas o jogo se melhorou, né, lançaram aí um update novo que melhorou o jogo e tal Ainda assim, eu não vou recomendar nunca ninguém a comprar esse jogo Porque é uma prática que eu não apoio, é lançar o jogo cagado E dois anos depois, vai fazer dois anos de outubro agora, eles arrumam o jogo Mas, de graça, é outros 500 Se você quiser olhar o jogo, ver como é que é Ver se realmente está ruim ou se melhorou realmente em relação do que eu sempre falei Do que muita gente falou aqui Vai lá, aí de graça já é outros 500 A única coisa que você vai perder é um pouquinho de tempo Mas de quarentena, né, velho Você está com tempo sobrando, provavelmente, a maioria aqui Então, vai lá, que é um jogo que dá para testar Inclusive, o update novo dele, eu falei aqui no canal Ele adicionou uma das coisas que mais pecava no jogo Que era a falta de NPCs, né Que Fallout é um jogo que tem bastante questão de escolha História, personagens E eles caparam isso no Fallout 76 Tornando o jogo meio enjoativo E agora, né, tem isso aí adicionado Então, dá para você jogar Ainda mais se você já jogou os outros Fallout Quer ver como é que está o jogo Vale a pena Só não vou recomendar comprar Não ajuda esse tipo de prática O jogo tem umas microtransações ali meio pay to win e tal Então, se você comprar ainda, você pode querer futuramente ter gasto extra com o jogo Mas, é aquilo De graça, vai Testa aí o bagulho E chama amigo aí Dá para você jogar online Então, nesse caso, eu vou recomendar Beleza? Então, a gente já começa com a tristeza aqui Mas, está de graça Está de graça, está valendo E temos o jogão do momento Que é GTA V Meu Deus, o jogo gigantesco desse de graça Embora GTA seja um jogo já relativamente velho, né Já está ficando velho Ele está extremamente alto desde sempre E agora, está dando de graça o jogo na Epic A partir de meio dia E eles fizeram todo um mistério e tal Porque, tipo, na página da Epic Eles sempre revelam dois jogos ali E eles já falam qual vão ser Qual vão ser os jogos da próxima semana Só que por algum raio de motivo Desta vez, eles não revelaram O que, né, levou a galera a especular que seriam jogos grandes E estava na lista aí, né, da especulação da galera Que seria ou o Watch Dogs 2 Por causa do símbolo que estava aparecendo lá Ou esse daí, que era GTA V Que foi confirmado no Twitter Então, por isso que a gente sabe antes aí De sair, de liberar lá Que é o GTA V que vai estar de graça Totalmente completo Você pega o jogo Vai ficar para sempre dentro da sua conta Não é um final de semana gratuito, beleza? Então, você vai poder jogar o jogo inteiro A campanha O online Com geral O jogo certinho Bonitinho A versão base do jogo Show de bola, beleza? Ah, não vai sair para os consoles? Infelizmente, não Porém, cara Pega Pega, velho Pega Você não sabe o dia de amanhã Você não sabe, sei lá Você vai ter uma chance Você vai mudar de ideia E querer comprar um PC E aí você pode jogar o GTA E tipo, o GTA não é um jogo que Por mais que ele fique velho Tem gente jogando até o San Andreas até hoje Então, sei lá Se você comprar um PC E já está no GTA 7 O 5 provavelmente Ainda vai ter muita gente jogando Então, vai Pega, deixa lá Se você não tem um PC bom Não custa, né, velho Deixa lá na sua biblioteca E quem sabe um dia você pode jogar E já vai estar lá Mas é um jogão e tanto Muito bom a Epic ter dado esse jogo Talvez eu ache que foi o melhor jogo Que a Epic deu até hoje E olha que a Epic já deu jogos grandes aí Como Assassin's Creed Syndicate E vários triple ways, velho E foi bem surpreso ver a Epic Dar um jogo da proporção Que é GTA 5 Bem legal Bem massa Então, está aí Recomendado Óbvio Para vocês Outro jogo aí Gratuito Está agora na loja da Ubisoft Também apenas para o PC Que é o Mighty Magic Chess Royale Porém, né Está de graça aí para o PC Mas ele está disponível No mobile Então, se você não tem o PC aí Dá para jogar ele no mobile Que ele também está de graça lá Tá? É um jogo aí De estratégia Tem heróis Eu particularmente Eu nunca joguei esse jogo Eu só vi que está de graça Acessando ali a loja da Ubisoft Mas o que eu li aqui É que basicamente é um jogo Que tem vários heróis ali E você joga Jogo de estratégia Purinho Então, né Está de graça Até eu vou baixar Para ver como é que é Porque eu ainda não vi E pode ser até interessante Pode ser varerinho Então, está de graça Aí também Na loja da Ubisoft Outro jogo que está de graça Já há um tempão Ali na loja da Ubisoft Eu dei mole Não falei Rapid Scoding Que é um jogo Basicamente Sobre aprender programação De uma forma bem interativa É bem legal Inclusive para pessoas mais novas A partir dos 7 anos Eles indicam bastante Então, esse tipo de jogo Esse tipo de iniciativa de jogo É algo que eu acho Super fenomenal Tá ligado? E vale a pena Vale muito a pena Principalmente se você quer ensinar Ou você mesmo Quer aprender um pouco De lógica de programação Um pouco da base ali De programação De uma forma muito amigável Afinal, jogando videogame É uma das melhores formas De aprender Muita gente inclusive Aprendeu inglês Eu também Jogando Então, né Por que não aprender também Algo Uma programação De uma forma bem educativa Muito bom Totoso também Isso daí vale a pena Não sei porque eu não recomendei antes E mais um jogo aí Que também está em tempo Fim de semana gratuito Vai acabar daqui 3 dias Então no dia 17 acaba Que você pode testar É o Stellaris Que é um jogo de estratégia E exploração espacial Então basicamente Você é um recém-cara ali Que aprendeu a viajar no espaço Né Então você vai começar a explorar Descobrir anomalias Explorando sistemas aos poucos ali Melhorando as coisas, né Fazendo diplomacia Tem bastante diplomacia no jogo Então é um jogo que mescla Muita estratégia Só que dessa forma futurística aí Para quem curte esse tipo de jogo aí É um prato cheio Muito bom também Vale a pena Infelizmente é apenas Um final de semana gratuito Mas dá Cara, dá para jogar Bastante isso aí Pelos próximos 3 dias aí Se você pegar uma direta Então vale a pena olhar Outro joguinho Muito interessante De graça É o Shadow Bandit Ele está de graça Aí 100% Embora ele já seja Um jogo muito barato Ele custa Acho que 3 reais Mais ou menos É um jogo curto Mas um jogo que tem Uma atmosfera interessante Ele é um jogo Aí que você controla Um personagenzinho Tipo aquelas marionetezinhas De chum infantil Porém Coisas estão acontecendo ali Fora da apresentação, né E que você tem que descobrir O que é É um cenário meio obscuro É um jogo legal Tem uma atmosfera meio ali Meio bizarrona Embora um jogo bem curtinho É um jogo que dá para aproveitar Tem visuais bacanas É legal Aquele joguinho para você pegar E zerar rapidinho E ter uma experiênciazinha legal É maneiro É maneiro Ele ainda vai adicionar Mais um jogo na sua biblioteca Aí da Steam, né Ele está de graça Até o dia 1º de junho Então tem tempo para caramba Você pegar E guys Só para que Abranger uma plataforma extra Eu quase nunca trago aqui Mas É em questão de jogo mobile Porém Eu achei que Seria interessante mostrar isso aqui Que são os jogos clássicos Da Gameloft Para quem já jogou jogos Aí da Gameloft Teve, sei lá Aquele celular velho Que nem Android tinha Tinha alguns jogos Da Gameloft Eles praticamente foram Uma das empresas aí Que modelou Foi um dos principais iniciantes Aí do mundo mobile Eles lançam jogos até hoje E tinham muitos jogos aí Que eram pagos Eles estão lançando os clássicos aí Cara, e é muito jogo no pacote Tem muito jogo mesmo Talvez você Tem aquele jogo até Nostalgia Quando você tinha um celular Bem bosta Com aquela telinha lá Que você mal enxergava Os bagulhos Deve ter aqui Então É só uma recomendação aí Embora Todos os jogos aqui A maioria sejam de Consoles e PC, né Vale a pena dar uma olhada Eu acho Nem que seja pra deixar no celular Eu de vez em quando Jogo um joguinho mobile E Às vezes é legal Às vezes é divertido Pra passar o tempo Então Então até que vale a pena Sabe E eu contei aqui São jogos de várias categorias Somando No total Ao todo Aí são 30 jogos Da Gameloft O que É interessante, né É legal É legal É legal E aí E aí Guys Só pra gente finalizar Aqui Eu quero falar Aqui do festival indie Que tá tendo na Steam Não são os jogos Tecnicamente gratuitos Mas eu acho que é interessante Principalmente porque São jogos indies Eu acho muito legal Ajudar empresas indies E tá tendo um festival De jogos indies Aí na Steam Em que eles apresentam Vários jogos indies Diferentes Seja pra você comprar Porém Ele está mostrando aí Várias demonstrações De jogos Que são indies Mas demonstrações aí Gratuitas Pra você ver como é o jogo Claro Você não vai jogar O jogo completo Na demonstração Mas dá pra você ter Uma ideia De como são muitos Dos jogos indies Que estão aparecendo aqui Tem jogos que são Excelentes Cara É sério Tem qualidade absurda Tem muito indie Que tem qualidade Triple A É bizarro, né E tem outros jogos Que são bem mais ou menos Tem aquela Aquela variedade Mas ainda assim Vale a pena ver Vai ter até premiação Aí dos jogos É bem legal Se quiser acompanhar aqui E testar Alguns indies aí De graça Tem uma seleção De jogos aí Então eu particularmente Acho que vale a pena Dar uma olhada aí Pra galera Da IS E guys Esse aqui é o vídeo Muito obrigado Pela atenção de vocês Se quiser deixar nos comentários Mais jogos que estão de graça Aí pra galera também Poder acompanhar Porque as vezes Eu não consigo pegar Todos os jogos As vezes Sei lá Fica de graça Um jogo Uma, duas, três horas Depois que eu postei o vídeo Do nada Apareceu outro jogo de graça As vezes é amanhã E aí né Galera que está assistindo depois Pode tentar se dar Uma atualizada pelos comentários Então se você quiser deixar aqui Pra dar um update na galera Pode deixar E guys Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo Beijo no popô Abraços E fui E aí E aí E aí